Meus bem amados filhos, estou aqui com a energia do amor e da transmutação para trazer uma simples mensagem de paz e paciência. Vocês me perguntam como poderão observar todo o aprendizado que os seus irmãos estão vivendo e ao mesmo tempo conseguirem somente irradiar amor e não se deixarem envolver no sofrimento. Eu digo que é simples, meus amados filhos, quando vocês ancoram, nos seus corações, o verdadeiro sentimento de amor e da caridade, não há mais como envolverem-se no sofrimento dos seus irmãos, e sim, somente, conseguirão irradiar o mais puro amor como canais da fonte. Vocês estão vivendo situações, e percebendo, a cada dia, que ainda virão muitas mudanças nas suas vidas como um todo, quando pensamos no planeta. Mas sabem que a sua caminhada na luz, e a sua busca pela purificação, darão a vocês, os alicerces para estarem firmes na sua caminhada, com equilíbrio, durante o aprendizado de toda a humanidade. Vocês observam hoje, como ainda há milhares de pessoas envolvidas em seus pensamentos inferiores, conectados de forma muito intensa na mente, e não no coração. Sabem, que haverá muito sofrimento para tantos irmãos. Mas sabem também, com a sabedoria adquirida por vocês, que não há como impedir, que elas vivam as suas experiências, que as farão chegar à compreensão que vocês possuem hoje, de como toda a vida funciona. Algumas pessoas, e na verdade, milhares, ainda virão a experimentar essa descoberta. E vocês passarão a não se envolver, quando começarem a observar a beleza, que está contida nesse processo de limpeza, e de descoberta da verdade. A descoberta do amor. Vocês observarão sim, algumas pessoas muito próximas, vivendo situações de sofrimento. Mas vocês não conseguirão compreender, o motivo do sofrimento, pois conseguiram desconectar-se dessa matriz. Ao observar as lágrimas dos seus amados irmãos, ao observá-los sofrendo, por algo, que vocês já não conseguem mais perceber como real, compreenderão o quanto elas são envolvidas em suas ilusões. O que fazer nesses momentos, meus filhos? Somente observar o sofrimento, as lágrimas dos seus irmãos, e não fazer nada. Não, meus filhos. Eu trago aqui, justamente, uma orientação, de como podem ajudar verdadeiramente a todas essas pessoas. A ajuda, queridos amados, inicia-se, a partir do momento, que vocês estejam preparados, para irradiar o amor dos seus corações. Aquele amor sem obrigações, livre, e liberto de ego, ou de vontades individuais. Somente com o puro sentimento de amor, livre de toda a conexão com a mente, é que poderão ajudar verdadeiramente. Ao observar pessoas próximas em sofrimentos, sofrimentos ilusórios, nos quais vocês percebem com clareza, que não há mais motivo para lágrimas, que pessoas estão tão envolvidas na realidade que criaram em suas próprias mentes, que já não conseguem perceber a sua presença, nem suas palavras de consolo, então, nesses momentos, filhos amados, conectados completamente aos seus corações, livres de interesses individuais, irradiem a pureza para dentro desses corações. Ancorem, a energia da chama branca, que trará aquele irmão que sofre, a percepção de que ele é pureza, que ele é amor, que ele é luz, e nesse momento, cessará o sentimento de culpa, e de autopunição. Você abrirá um canal de luz, para que o tratamento possa iniciar efetivamente, e atingir esse coração. A luz branca, meus amados, traz a compreensão de que vocês são luz, que são essência da luz, e os ajuda a desconectarem-se da energia do sofrimento, da culpa, e de todos os sentimentos inferiores. Como fazer isso, meus filhos? Ancorados na energia da purificação com a chama branca. Chegue até o seu irmão, e lembre-o, de tudo que ele é verdadeiramente, da luz que ele tem. Sutilmente traga, a lembrança dele, o quanto ele é especial para tantas pessoas. Aos poucos, traga a lembrança desse amado irmão, a luz que ele emite, mesmo quando está em lágrimas, e então, que ele imagine, a luz que poderia emitir quando está sorrindo. Essas formas de lembrança, irradiadas na chama branca, ajudarão a trazer a pureza ao seu coração. Ancorando essa energia, meus amados filhos, mas com total desprendimento da sua vontade própria, lembrando-se, que em primeiro lugar, necessita respeitar o processo de cada um, você poderá, aos poucos, observar o processo iniciando, para a cura daquele ser. Em diversos momentos, o irmão amado, poderá observar como inicia, um grande número de experiências, com o intuito de mostrar que ele é luz. Experiências, onde ele terá oportunidade de relembrar quem ele é, a pureza contida dentro de si, e aos poucos, desconectando-se da matriz de sofrimento. A cada pensamento de dor, de sofrimento, ele passará a observar, como tudo aquilo é desconectado do que ele realmente é. E estarei aqui, nesses momentos, meus amados, para auxiliá-los, a ultrapassar esses véus, transmutando com luz violeta, e amor, aquele pensamento antigo, que os impediam de perceber como são puros, e irradiados de luz. Estarei aqui para auxiliar nesse processo, assim como todos os nossos irmãos do raio violeta, a auxiliá-los nesses momentos de transição, que podem ocorrer de forma rápida, ou lenta, na medida que as pessoas, ancoram cada vez mais a chama da pureza nos seus corações, e começam a aceitar como as suas próprias realidades. Gradativamente, todos estarão libertos no amor, com todos os comportamentos inferiores, energias densas, e sofrimentos transmutados em luz, quando poderão retornar à pureza, límpida como um cristal. Como vocês realmente são, cristalinos? O processo de cristalização, está em trazer, cada vez mais, energia pura, e límpida, aos seus corações. E esse processo já iniciou, meus filhos. Com o auxílio das chamas dos mestres, poderão chegar ao estado límpido do cristal, a brilhar, irradiar, e irradiar sua luz para todo o planeta, e todos que ainda estão no processo de forma, um pouco mais inicial. Cada um que chegar à pureza, meus amados filhos, irradiará, essa luz, para que todos os outros também encontrem a pureza dentro de si mesmos. E isso fará com que transformem esse todo, em pura luz branca, a irradiar pelo universo. Vocês já são um planeta de luz, mas que está escondido atrás, de suas ilusões de que não são luz. Vocês transmutarão todas essas ilusões, e retornarão ao seu estado de compreensão de que são luz, meus amados. Todos chegarão a esse fim, mas cada um no seu tempo, na sua capacidade de compreensão. Então, queridos amados, a maneira de auxiliar nesse processo, é conhecendo a si mesmos, ancorando o amor dentro de vocês, e auxiliando, gradativamente, na medida em que passam a compreender mais, e a irradiar mais, a sua luz cristalina pura, a partir dos seus corações. Com todo amor, e luz, deixo essas palavras. Quan Yin Com todo amor, e luz, deixo essa palavra. Com todo amor, e luz, deixo essa palavra.